Garotas do Rio Se passa a lourinha, jambete ou morena É sonho passando sem ser do Ipanema Se vem da Gamboa, se vem da Tijuca O Filfil ecoa, olha a moçada maluca Vestindo tubinho ou mamãe Dolores Esses diabinhos são mesmo os amores Olhando seus olhos não há quem não peque Garotas do Rio, meu Rio, moleque Garotas do Rio que fazem tricô Que gostam de praia e praticam judô Que mas com chiclete castigam que bom Garotas do Rio De Santa Cruz ao Leblon Que gostam de praia e praticam quebram Que gostam de praia e praticam que bem Vestindo tubinho a mamãe Dolores Esses diabinhos são mesmo os amores Olhando seus olhos não há quem não pegue Garotas do rio, meu rio, moleque Garotas do rio que fazem tricô Que gostam de praia e praticam judô Que mascam chiclete, castigam que bom Garotas do rio, de Santa Cruz a Leblon